Faça o que eu digo e lá no fim, vai vir a verdade sim! Vocês que não sabem a minha costura! Ah, é porque passou muitos anos se curvando e reverenciando na cor! Se curvasse, não me esqueça! Eu só não curvei uma vez na vida! Falando igual na rola da ofiça, não falo carriar! Vamos sempre acabar? Só depois que acreditar! Se eu finge sem espadir, vai vir a espadinha! Falando com clareza, tranquilidade! Finja pra si mesmo e lá no fim, vai vir a verdade sim! Pois somos dois! Continuando! Passando aqui ao caminho! Quando já estava lá no fim, vai vir a espadinha! Na45 nao, vai vir a espadinha! Aí está o que eu gosto, não! Se eu finge sem espadinha! Pessoas que falam, fêmeas e chavem! Que anessa, não vai vir a verdade! Se eu finge sem espadinha! Quem vai vir a verdade sim! Que anessa, não! Já está a piedra, não! Se eu finge sem espadinha! E de dança Só pra você é dançar Mais uma vez Se eu fiz o que é verdade Quarto que é verdade Finja com clareza Tranquilidade Faça o que eu digo E lá no fim Vai virar verdade Vai virar verdade Vai virar verdade O carro e a destrói O sapo, o arco, o galo, o lel O meu bobão, a um trenão E o serguente muito velho O meu cavalo, o romeão, então tá bom assim Vai virar verdade 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 Ok, vamos